Tô aqui, na sua frente meio bagunçada Cheguei com o volume do sol turbado Ainda lembrei do ano passado Mas cê lembra bem, o lar é impossível Tudo é invisível pra que o sol olhada assim Não é bem assim, é coisa muito horrível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá com a nossa, eu falo que eu Me exposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e a devagem Desistir, eu penso que eu sem ela Eu danço com a lança, com massa, me abraço O convencível, segura minha mão Até o agachê ou amor, se nós tivéssemos de volta Não pega água não Hoje nós volta pra foder Eu só nascer, faz o que você quiser Nós inventar o troleiro Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra foder Eu só nascer, faz o que você quiser Nós inventar o troleiro Um jeito de viver só com amor e fé Mas nada mais é que eu não vou crescer Eu faço bastante pra vez do que você tem nenhum Só de hoje nem é o mesmo dia Eu lembro do mundo imaginário Com 30 mil de salários Eu G cell pra cáūna da barramas luz, deixando esses problemas parai Depois era a sua pia Sujo, puxou us, voltado Qual toma de paz, eu volvo, é guardado E se tudo der errado eu vou sorrir Bien biravín se extendi-aás vezes todo mundo volta Sem linda e revindo Aprendi tudo nesses fotos é só lição Tudo é diversão, tipo encabonada, senta na calçada com essa besteira E a mente bagunçada, com várias paradas, rimas de bobeira Tipo encabonada, senta na calçada com essa besteira E a mente bagunçada, com várias paradas, rimas de bobeira Tá pra nascer um maluqueiro, disposto a acertar o peito, só por causa dela Aí eu penso que ele queria, até baixo e desespero, só eu sei lá Eu danço com a nossa fumaça, me abraço e comecei a segurar minha mão Até o lado atirou, se morto não pegava Hoje nós volta pra viver, eu só nascer, faço o que você quiser Nós não voltamos pro ronelho, e ele me vê só com amor e fé Hoje nós volta pra viver, eu só nascer, faço o que você quiser Nós inventávamos pro ronelho, e ele me vê só com amor e fé Eu unha! Eu uso pra viver, eu só nascer, faço o que você quiser Eu custo pro ronelho, e ele me vê só com amor e fé Eu sóamı me vendo agora eu não duas vezes por ranking Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Amém.